Música Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim desse jeito o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo estou sempre querendo Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim desse jeito o nosso amor acontece Amor vampiro, me deixando louco Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo estou sempre querendo Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr na mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todo o recado Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela Me assisto sem querer Com paciência Antes de dormir Entrei em meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite Mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Antes de dormir Entrei em meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Foi ela que brigou Para fazer a minha noite Mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto Solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você O Brasil inteiro ama você Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem Estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Meu coração está em pedaço Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Música Música Não sei o que é que eu faço sem O seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Rematar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Eu sinto a falta dos seus beijos Rematar o meu desejo Ela brincou Ela brincou Zumbou demais Do meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando triste Querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano Que vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano Meu coração cigano Que vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Ela brincou Zumbou demais Do meu sentimento Pensou que só existia Ela no meu pensamento Agora está chorando triste Querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano Que vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano Meu coração cigano Que vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona E vez em quando ama E vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Que vez em quando ama Que vez em quando ama Vez em quando ama O amor e a paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Você dentro do meu coração Você dentro do meu coração É assim Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Moreninha Você é minha paixão Você é minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Meu amor Parabéns Parabéns Cairone cigano Cairone cigano Cairone cigano Cairone cigano Vez em quando telefona Pra saber se estou Pra saber se estou Sozinho Sinto falta Do teu beijo Pra matar o meu desejo Quando quero teu carinho Eu te quero tanto Me diz até quando Vai ser do seu jeito Vem me ama e vai Veste a roupa e sai Mesmo assim te aceito Se é amor, se é paixão Não entendi Me desolhando nos meus olhos Quem me ama e me adora e me devora Se é amor, se é paixão Não sei dizer Só sei com a mão que a gente faz É bom demais, não vai embora Eu te quero tanto Me diz até quando Vai ser do seu jeito Vem me ama e vai Veste a roupa e sai Mesmo assim te aceito Se é amor, se é paixão Não entendi Me desolhando nos meus olhos Quem me ama e me adora e me devora Se é amor, se é paixão Não entendi Me desolhando nos meus olhos Quem me ama e me adora e me devora Se é amor, se é paixão Não sei dizer Só sei com a mão que a gente faz É bom demais, não vai embora Não vai embora Não vai embora Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei, olhei em seus olhos Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina Mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho Agora sonho de um dia contigo casar Num lindo castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos teus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos teus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Agora sonho de um dia contigo casar Num lindo castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos teus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, meu amor Eu quero te dar o meu mundo, meu nome E nos teus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Numa viagem de amor que não vai terminar Qual ter sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida Foi o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual ter sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida Foi o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Amor que não aceitou Eu tentei tirar você Da minha vida Eu jurei por Deus Que eu ia te esquecer Mas quando vi chegar a noite E me trazer a solidão E a tristeza em seu lugar Se apossou do meu coração Foi que eu vi quanto eu te quero Eu preciso de você Descobri que eu te amo Quando eu perdi você Sem ter você Estou sem saída Você é o meu caminho certo É a luz da minha vida Sem ter você Perdi a razão Eu te amo de verdade Dourna do meu coração Eu tentei tirar você Da minha vida Eu jurei por Deus Que eu ia te esquecer Mas quando vi chegar a noite E me trazer a solidão E a tristeza em seu lugar Se apossou do meu coração Foi que eu vi quanto eu te quero Eu preciso de você Descobri que eu te amo Quando eu perdi você Sem ter você Estou sem saída Você é o meu caminho certo É a luz da minha vida Sem ter você Perdi a razão Eu te amo de verdade Dourna do meu coração Sem ter você Estou sem saída Estou sem saída Estou sem saída Estou sem saída Meu coração Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor Como você queria E aí você vai ver Quem dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor Como você queria E aí você vai ver E aí você vai ver Quem dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor Como você queria E aí você vai ver Quem dorme com o cara errado E te deixa na mão Depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias E sonhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois um novo beijo E nos amamos E passamos de manhã Era de trabalhar E difícil era levar Algo pra casa Eu sonhava com mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois um novo tempo de anos O mundo deu nem nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Cantão nostálgico Fica com guardate no Youtube Josiane dos teclados ao vivo Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo Teu sorriso Eu até nem vejo mais E como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Volto então Começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou E você deixou Essa vai para os ciganos de todo o Brasil Um abraço do Sandro Lucioso Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não, não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não, não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não, não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não, não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Já me contaram que você estava morto, estava bebendo na mesa daquele bar Depois saiu em um carro em disparada, estava feliz e sorrindo sem parar Oh meu amor não diga que isso é mentira, sei que é verdade eu não posso aceitar Daqui a pouco eu juro que eu vou embora, deixo você parar com ele morar A nossa casa como eu construí, meu coração a você eu entreguei Ganhei em troca esta traição, foi o presente que você me deu Eu não tenho carro pra com você andar, mas tenho meu coração Cheio de amor pra dar Ele tem de tudo Tem dinheiro de montana Por isso me tocou Por um carro e uma mansão Já me contaram que você estava morto, estava bebendo na mesa daquele bar Depois saiu em um carro em disparada, estava feliz e sorrindo sem parar Oh meu amor não diga que isso é mentira, sei que é verdade eu não posso aceitar Daqui a pouco eu juro que eu vou embora, deixo você parar com ele morar A nossa casa como eu construí, meu coração a você eu entreguei Ganhei em troca esta traição, foi o presente que você me deu Eu não tenho carro pra com você andar, mas tenho meu coração Cheio de amor pra dar Cheio de amor pra dar Ele tem de tudo Tem dinheiro de montana Por isso me tocou Por um carro e uma mansão Por um carro e uma mansão Eu não tenho carro pra com você andar, mas tenho meu coração Eu não tenho carro pra com você andar, mas tenho meu coração Cheio de amor pra dar Ele tem de tudo Tem dinheiro de montana Por um carro e uma mansão Por isso me trocou Por um carro e uma mansão Eu não tenho carro pra com você andar, mas tenho meu coração Cheio de amor pra dar Tchau, tchau. 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 E eu não Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri